Companheiro Guilherme Nelson, por favor, até 3, até 10 minutos, eu aviso, com 7, não, você pode usar até 5 minutos depois, só para nada aí, tá bom? Vamos lá. Boa tarde aí a todos os companheiros e companheiras. Não deixar aqui de anunciar a presença dos companheiros Cabeça Branca, que estão desde o início lá no fórum, o nosso, e que tem contribuído bastante nesse processo de disputa entre as entidades sindicais, aposentadas e pensionistas, nesse processo de disputa com o grande capital, através do governo federal e através da direção da Petrobras e da Petrobras. Por isso é importantíssimo aqui, também o companheiro Silvio Celedino, que é um companheiro aí, por longa data como conselheiro, já tive com ele por dois mandatos, com tendência por dois mandatos, dentro do conselho, e é importantíssimo a presença desse companheiro e de outros companheiros, como o Fernando Siqueira, o André Araújo da Bahia, que está aí, e outros companheiros que estejam e que tenham participado de qualquer reunião desse fórum, é importantíssimo que eles estejam nesse momento aqui, para que a gente possa fazer, pelo menos, essa comunicação dos finalmentes que está chegando o relatório lá do GP entre Petrobras, Petros, as federações FUP, FNP e os marítimos, que resolveram no final não mais participar, e também é direito deles, mas que a gente respeita, como parabenizo aqui os companheiros da AMBEC, os companheiros do GPPA, pela presença deles aqui. Lá no fora é a mesma coisa, mas não vamos... Tudo que é possível nós vamos fazer para manter todas as entidades presentes, para discutir, para disputar com o governo de extrema que ele quer estar. Mas não vamos aqui tentar disputar, porque eu não vejo o momento de disputar. Nós da FNP, eu particularmente, eu tenho várias divergências com o Paulo César, com a FUP e algumas outras entidades, mas divergência nesse momento tem que permanecer, mas um pouquinho guardada nesse momento, que é um momento trágico para a categoria petroleira, aposentados, pensionistas e ativos. Nós não podemos esquecer que o projeto maior de todos nós, e é a obrigação de cada um dos companheiros e companheiras que aqui estão, defender contra a privatização da Petrobras. Não podemos permitir que entregue as patrocinadoras. E a gente sabe que no momento de privatizar essa empresa, ou qualquer uma das outras empresas que tem os seus fundos de pensões, a gente vai ter problema com as patrocinadoras. A gente sabe que o capital privado, ele não vai ter a mínima complacência com ninguém, companheiros. Os caras estão de olho num projeto de 900 bilhões, eu corrigindo pelo Fernando Siqueira, eu estava falando em 850, já chega a 900 bilhões, os valores astronômicos dos grandes fundos de pensões, que é o mercado dos banqueiros internacionais e nacionais, estão de olho, vidradinho para abocanhar isso que nos pertence. A Petros, ela não pertence à direção da Petrobras, nem à direção do governo. A Petros só tem um único e exclusivo dono, que somos nós. E não podemos abrir mão desse processo que a vida toda nós ajudamos a construir, mesmo contrariando a opinião de várias direções do movimento, que sempre defenderam uma previdência pública de qualidade. E a gente sabe o que estamos fazendo com a nossa previdência. A gente sabe quais os rumos que esse governo está dando. E outros que passaram também. A previdência pública, que nunca deu um déficit em posse alguma, e em nome de rombo disso ou daquilo, em irresponsabilidade de governos, está aí na marca do pênalti para virar um sistema de capitalização. E a gente sabe qual é o rumo que vai ter qualquer projeto de aposentadoria. A gente já tem exemplo das capemes da vida. Qualquer projeto de aposentadoria no mercado financeiro é bancarrota certa, companheiras. E exemplos bem próximos, o Chile de Pinochet, a Argentina, os grandes fundos de pensão de CD dentro dos Estados Unidos, que foram a bancarrota. Quebraram. E a gente precisa ter uma discussão aqui e entender definitivamente o que é o déficit e o que é uma dívida. Ora, companheiros, qual é o déficit que o teu plano pede? É só pegar a ação civil pública que nós, do Pará-Amazonas, o litoral paulista e Caxias, que repugou a repactuação, continuam sendo os autores daquela ação aqui da 18ª do Rio de Janeiro, só o Sopão são 10 bilhões, companheiros. A gente precisa entender. Ora, se eu coloco qualquer projeto de má administração em ações, como foi por 15 anos e continua a ser reprovado as contas da PETS pelo Conselho Fiscal em nome de uma avessação, que chamam de ações temerárias, as 70 ações temerárias, que foram erros gritantes e que a gente precisa estar cobrando. A gente precisa cobrar os restantes dos níveis que tem OJ em tudo em Brasília. O que a gente está dizendo, companheiros, eu estou dando pequenos isentos para reafirmar o que eu estou dizendo dentro do GT, e a gente está com ele aqui em mãos, e está dizendo, a gente assina o relatório, mas tira todas essas porcarias de abrir mão de qualquer direito que os trabalhadores são antinocíveis. E isso a gente não foi explícito. Eu fiz isso dentro da Bahia, no sábado passado, junto com o PC e os demais companheiros. Eu estou desafiando novamente aqui. O discrepante não está aqui, ou não estão, porque eles não têm proposta. Se tivesse, já estava colocado aqui, e colocamos e vou repetir. Se até a última hora da assinatura disso aqui, da proposta alternativa, se apareceu uma proposta milagrosa, eu quero combinar com os companheiros aqui, PC e os demais, a gente recebe a proposta, rasga o plano que está sendo discutido há 24 meses, e a outra proposta a gente assume. Esse é um desafio que desde sábado eu estou fazendo lá na Bahia, num plenário lotado. Só ficou melhor, é o que eu estou dizendo, não menos um ícone. Porque essa proposta que a gente defende aqui, minhas amigas e meus amigos, é remédio amargo, não é uma coisa boa para ninguém. Está dito aqui. Tem N dívidas, e as dívidas, principalmente, no que diz respeito às dívidas estruturais, pertencem à patrocinadora ou às patrocinadoras. Não fomos nós que criamos esse rabo de cavalo gigante. A gente está lá dentro da Petros há algum tempo, eu comecei aí, quase 30 anos discutindo o Petros, e a gente sabe, no rumo que dá, quando uma administração temerária, e aí passa de um recurso humano, de uma empresa, para que tivesse meramente um controle, a gente deixou que os governos controlassem os fundos de pensões. e eles, com a sua ineficácia de roubarê, fizeram o que fizeram dentro dos planos. Quase que arrebentaram, quase com todos. Infelizmente, a previ, lá tinha o voto de Minerva, hoje é igual, acabou o voto de Minerva. Aqui a gente continua com 3 e 3, o voto de Minerva, da patrocinadora, que é o presidente do conselho, que vai lá e vai derrotar, independente de ser 3 a 3. Isso a gente precisa acabar. Precisa acabar e repetir aqui, novamente, a questão das coisas má dentro do relatório, um dos pontos que foi colocado aqui pela Embera, no relatório não cabe Petros 3. Nós não discutimos, eles não discutiram com a gente, nenhum plano de ceder, para chegar no fim, finalmente vir botar Petros 3 em discussão, e a gente já tirou o relatório. porque eles não têm autoridade nenhuma para apresentar um plano de capitalização que vai levar à bancarrota os trabalhadores e as trabalhadoras petroleiras, os aposentados, as pensionistas, os novos do Petros 2, inclusive, que logo desde que tiver pronto o projeto deles, eles acabam com o Petros 2 e liquidam a esperança dos trabalhadores petroleiros, que tanto contribuíram para criar essa empresa, para administrar, e o nosso plano de fundo de impressão. Até a vitória, companheiro! Quanto a liberdade a ser? O Galo, o Daniel, o Danilo, o Danilo. Aqui, por certinho...